É difícil mesmo, eu tentei fazer uma vez Olha a cara do maluco, mano Caraca, sedento, olha onde a cara coloca a cabeça, meu Deus do céu Eu não entendo Bom, parabéns Caraca, que situação Que situação, cara Cara, esse tal de Bruno não é mole Eu acho que é porque no final das contas as pessoas também não entendem Como às vezes ser homem é duro Bom, rapaz, brincadeiras à parte O que eu queria discorrer com vocês hoje aqui é uma questão muito séria Sobre esse assunto Sempre tem um teor sério quando a gente traz essas questões de falar de libido masculino Comportamento masculino e tudo mais Eu achei esse vídeo por acaso na internet, tá Achei muito, muito cômico Curioso e de uma certa perspectiva Até um tanto quanto caricata Algumas questões aí, comentários Enfim E eu queria muito discorrer alguns assuntos muito importantes Que envolvem essa temática Mas antes da gente entrar nesse assunto, meus caros Como de custo, eu sou o Felipe E esse é o canal Sigmando, o Lobo Solitário Rapaziada, deixem aquele like aí pra fortalecer o nosso trampo aqui, tá As primeiras horas, um engajamento bom Com uma taxa de likes aí É crucial, ajuda muito o nosso trabalho Isso mostra o apoio Eu fico muito, muito agradecido, tá Checa aí também se você está inscrito Como é que está o sino de notificações Pra você sempre receber material Em primeira mão e participar dos nossos debates aqui Já não é de hoje que a gente vem experienciando Uma certa tentativa de desconstrução E demonização da masculinidade tradicional Uma demonização, inclusive, né Dos conceitos do corpo masculino Enfim, se vocês forem pegar aí essa questão do gênero em si Vocês vão ver como o buraco é muito mais embaixo Do que a gente sequer consegue imaginar Dito isso, cara O que acontece? É muito importante a gente Que a gente entenda essas questões da libido masculina Porque o que as pessoas às vezes parecem que não entendem Ou escolhem não entender Sobretudo as pessoas do lado progressista do espectro, né Que as pessoas que tendem a fazer mais essa demonização É que homens e mulheres, cara São necessariamente muito diferentes Quando se trata de estímulos, né Estímulos libidinosos, tá As pessoas às vezes falam assim Ah, nossa O homem tem que aprender a se comportar Tem que aprender a ser decente e tudo mais O que, de certa forma Eu concordo plenamente Isso é uma questão de construção diária, tá Só que é muito importante Que as pessoas entendam que Os gatilhos de estímulos pro homem E pras mulheres Eles são essencialmente diferentes, tá Enquanto que Vocês dificilmente vão ver As mulheres sendo tão assim Tão escancaradas, né Com essa questão dos estímulos e tudo mais E como elas reagem Enquanto que os estímulos femininos Envolvem toda uma questão de fantasia De enredo De todo um aparato, né Em volta daquela questão toda Os homens não, cara Os homens, eles são Muito, muito Entre aspas Ativados Meramente com imagens Estímulos visuais, tá Então, o que aconteceu com o Bruno ali Poderia acontecer facilmente Com a maioria de nós, eu diria A maioria de nós Então, pro camarada ter Um controle da sua libido Ao ponto de não sofrer Esses efeitos Tão facilmente Isso, cara Isso é fruto de muito Muito, muito Muito autoconhecimento De um domínio, né Do próprio pensamento E da forma como você Enxerga a sociedade E a questão dos estímulos E até mesmo A própria sexualidade em si O que é uma questão Que não é tão simples Não é tão simples Primeiro porque Não é incentivado E não é incentivado Porque você tem Um outro fator Aí por detrás Que é a hipocrisia Olha só, vejam bem A hipocrisia total Da ideia do empoderamento feminino Porque é muito importante A gente falar na questão também Da objetificação Da imagem feminina Quando você leva em perspectiva Por exemplo O que dizem as mulheres em si Defensoras dessas ideias Primeiro É óbvio que Eu concordo com a ideia De que você Objetificar a imagem da mulher em si Não é interessante Porque eu me coloco Num lugar como se fosse Em contrapartida Tá Ponto Só que existe uma hipocrisia Muito, muito grande Por detrás Muito se fala Contra a ideia Da objetificação feminina Mas muito, muito Se é trabalhado Em cima justamente Dessa ideia Quando posta Na pauta A ideia do empoderamento Porque o problema Da objetificação em si Não é A objetificação em si Mas sim Quando ela é feita A objetificação é feita Por homens Agora Quando você tem Por exemplo Artistas da cultura pop Brasileira Da cultura pop Até global Você vê que As próprias moças Elas usam Dessa ideia Da objetificação Ser mulher Custa caro Ter mulher Custa mais ainda Usam o corpo Como uma forma De expressão De poder E de emancipação De força Do movimento feminino Então Isso é uma hipocrisia E não levar Em consideração Não levar Em consideração Que os homens São ativados Exclusivamente Uma parcela Muito maior Pela perspectiva Visual Eu penso Que seja infantil E estúpido Porque como você De fato Critica uma pessoa Por ter um comportamento Dito inapropriado Sendo que você tem Um braço De um movimento Cunhando a ideia Do empoderamento Usando como alavancagem Para isso Justamente A ideia Do uso Da sensualidade Do próprio corpo E tudo mais Como um sinônimo De poder Enquanto que Em contrapartida Os homens São muito sensíveis Pelo fator Da testosterona A libido masculina Ela é muito Muito forte As mulheres Não entendem Como é A libido masculina E como que São os estímulos Na cabeça do homem Perante imagens Então Ter toda essa crítica Criticar O masculino Mera e exclusivamente Por se deixar Afetar Por essas questões Por as vezes Não saber se comportar Diante dos estímulos Mas ao mesmo tempo Em que critica Sabe Endossa O empoderamento Justamente com a ideia Da proclamação Da liberdade feminina Usando sensualidade Isso você vê Constantemente Nos discursos aí De Anitta Luisa Sonza Você vê também Artistas pop globais Do mundo inteiro Como Miley Cyrus Cara Tem uma penca Se você for pegar O cenário pop O cenário pop inteiro Usa de sensualidade Se vocês forem olhar O TikTok Hoje em dia Aqui vocês sabem O TikTok É uso Assim Massivo Por parte das mulheres De sensualidade O corpo Mesmo quando Não envolve Necessariamente sensualização Vocês percebem que tem Sensualização ali Implícita No conteúdo em si Vocês vão ver isso aí Por exemplo Naqueles vídeos de yoga Também Em vídeos de musculação Mesmo quando o foco Não é Não é a sensualização Você vê sensualização ali De uma certa forma Implícita Então Nós temos Essa fraqueza Dos estímulos Só que isso não tira Também o peso De que nós devemos Sempre trabalhar Nossa cabeça O nosso equilíbrio emocional Para ser cada dia Menos suscetíveis Aqui a gente A gente se deixa Domar Pelos nossos próprios Impulsos Pelos nossos próprios Hormônios Em si É muito importante Cara Então aqui eu sempre digo É muito importante Que o homem Não consuma Conteúdo adulto É muito importante Que os homens Evitem a todo custo Ficar Sabe Participando Os grupinhos Que compartilhem Essas imagens Ou então Vídeos De conteúdo Adulto É muito importante Que os homens Fujam Desses estímulos Porque Não só A gente vive Uma crescente Em cima Da demonização Da conduta masculina A gente vive A demonização Em si Do masculino Então você ficar Se expondo Diariamente A estímulos Cara Isso não vai te ajudar E necessariamente Hoje em dia A gente vive Uma fase Em que Não se pode Mostrar masculinidade Isso a gente fala Tanto no comportamento Verbal Quanto o comportamento Físico em si Você por exemplo Você tem uma ereção O que de certa forma Obviamente é muito Muito caricato Muito cômico E um tanto quanto Desconfortável Eu Você o primeiro a admitir Mas isso aí Obviamente vai gerar Uma ofensiva Para cima de você Mesmo que não seja Sua culpa Que você seja Só uma pessoa Que acabou sendo vítima De um estímulo E o seu corpo Reagiu Nessa perspectiva De uma maneira natural Não importa O tribunal Do politicamente Correto Vai em cima De você E você Provavelmente vai Ser muito retaliado Por essas pessoas Por ser homem E por ter sido vítima Muitas das vezes De uma Conduta Que a própria sociedade Está jogando Em cima De você O tempo inteiro Esfregando Na sua cara O que é O empoderamento Feminino O que é Liberdade Feminina Mesmo que Para isso Seja usado Estímulos Que vão Em contrapartida Ativar A tua libido Eu sei Cara Isso é Muito Muito Incongruente Mas as coisas São Como são Resta a nós Que tenhamos Uma inteligência Emocional Para entender Essas questões Controle Para buscar Sempre Evitar Exposição A esse tipo De conteúdo E também Inteligência Também para saber Lidar com essas questões Caso elas aconteçam E saber A forma certa De lidar com tudo isso Eu queria muito Agora rapaziada O vídeo de vocês O que vocês tem A dizer sobre isso Vocês provavelmente Não conheciam Esse vídeo Ou talvez conheciam Isso me surgiu Por acaso Hoje pela manhã E é isso meus caros Vamos comentar Sobre esse tópico Fiquem todos Na mais perfeita Ordem tudo Na maceta paz Como já dizia o Toquinho E o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes Fui meus caros